Márcio Glauber Vicente de Oliveira Ela não era desenvolvida, faltava muita coisa, então eu cresci e me desenvolvi junto com ela. Eu comecei a minha vida estudantil na Escola Alexandrina Santiago Neto. Estudei da primeira série ao terceiro ano do ensino médio. Depois fiz alguns cursos profissionalizantes. Em 2005, fui fazer a faculdade de turismo, onde eu me formei turismólogo e hoje eu consigo desenvolver alguns projetos dentro da área de turismo aqui em Praia Grande. Eu entrei no CURP em 1995, consegui o meu primeiro emprego no escritório de advocacia. Depois fui transferido para a prefeitura, fiquei quatro anos como patrulheiro. Em 1999, eu prestei um concurso e me efetivei como funcionário público. Passei por alguns setores. Na Secretaria de Educação, fui trabalhar no Moxarifado, entregando merenda e material de limpeza. Depois de alguns anos, fui convidado para fazer parte da assessoria técnica. E lá, permaneci na organização de eventos. Depois de 16 anos de Secretaria de Educação, eu recebi um convite da professora Maura Ligia, atual vice-prefeita, para fazer parte da Secretaria de Governo. E lá, eu pude desenvolver alguns projetos. Ao longo desses anos, eu tive o prazer de ser coordenador de campanha do atual prefeito Alberto Mourão, na época, candidato a deputado federal, e do atual deputado estadual Cássio Navarro, onde visitei várias cidades do interior do estado de São Paulo. Cresci em Praia Grande. Acompanhei todo o seu desenvolvimento. Sempre trabalhei no setor público. E hoje, estou preparado para contribuir cada vez mais com a cidade que tanto amo. A cidade que me acolheu. A cidade que acolheu minha família. A cidade que acolheu você, cidadão Praia Grande. Então, hoje, sou candidato a vereador, trazendo propostas novas para melhorar a vida da cidade e dos moradores. Então, só quem vive aqui, quem conhece bairro a bairro, pode lutar com seriedade e respeito pelos direitos da população. Então, pessoal, dia 2 de outubro, não se esqueça. Para vereador, Márcio Alemão. 15015. Trabalho e renovação.